Repórter do Mato, fulgando no cangote da notícia, olha com quem que eu tô aqui, com ele, com o guardião das águas, o Marcos Rossi, que vai falar pra nós aí sobre esse resultado da eleição, hein? E agora, Marcos Rossi, guardião das águas, o que que você vai falar pra nós aí após essa vitória do Bolsonaro, hein? Olha, Guto, eu acho que pelo tamanho do barulho, o coice foi pequeno, muito barulho, foi mesmo? Muito barulho e eu imaginava outra coisa, na realidade, se você for fazer uma análise fria, ele conseguiu 10% a mais dos votos do Aécio, e o Aécio não fez nada disso na campanha dele, aliás, o Aécio é coroinha, entendeu? Dentro dessa história. O que que aconteceu? O Aécio fez uma campanha limpa, fez uma campanha, digamos, limpa, entre aspas, e usou argumentos, projetos e tudo mais, ao contrário do que aconteceu agora. Então, eu vejo que se você somar os votos nulos, que foram cerca de 7% aos 45% que teve o candidato Haddad, você tem 52% que é contra o Bolsonaro. Então, a rejeição dele é grande, você fala os 7 pontos nulos, rejeitam os dois, sim, mas rejeita o Bolsonaro. Sabe que o Haddad não gosta do Haddad, mas não vê no Bolsonaro uma solução. Então, nós temos uma situação muito ruim. Eu vou usar uma passagem, me desculpem, até uma passagem bíblica, muito significativa para esse momento. Porque o que está acontecendo hoje, nós estamos voltando. O discurso que fez o Bolsonaro ganhar, foi o discurso do retrocesso. O discurso quando as mulheres não representavam nada, quando as mulheres não votavam, o discurso de quando era um machismo, que ninguém aceitava o homossexual, e o discurso da ditadura. Eu estou avaliando isso, quando eu vejo lá escrito o seguinte, que o cachorro volta ao vômito, e a porca lavada volta à lama. Nós já tínhamos vomitado essa situação. Pessoas como o Bolsonaro já não existiam mais dentro do projeto político do Brasil. E agora, depois de vomitado, estão comendo novamente esse vômito. E já tínhamos lavado a porca, ou seja, a porca estava limpa, ela foi lá na lama se lavar de novo. Voltou tudo. Por conta de quê? Eu pergunto. Por vingança. Quando nós trabalhamos com vingança, nada prospera. E eu não vejo nenhuma possibilidade de alguma coisa prosperar, dentro de uma atitude de vingança. A sociedade se vingou. Foi isso que aconteceu. Votos autênticos, prestem bem atenção, este sujeito não teria 10% dos votos que ele teve. O que eu falo que é voto autêntico? Voto autêntico é o voto daquela pessoa que realmente acredita no que ele está falando, e no que ele está propondo. E estes 10% são os machistas inveterados, os homofóbicos e os fascistas que nós temos dentro da nossa sociedade. Este seria o voto autêntico desse candidato. Mas ele teve uma votação expressiva por causa da vingança. Agora eu pergunto para você, você está satisfeito com isso? Vingou? Está vingado? Então, nós vamos seguir a nossa vida desta maneira. Não venham falar agora em paz. Discursinho de paz não cabe depois que o sujeito faz toda a sorte de violências que pode existir contra uma sociedade. Depois que o sujeito se elege violentando todos os princípios éticos e morais de uma sociedade. dos negros, dos LGBTs, dos índios. Então nós estamos diante de uma situação que o sujeito fez tudo pela violência. Ameaçou matar, metralhar toda a oposição. Que a oposição saia fora do país ou vai para o exílio ou morre. Agora vem o sujeito com um discursinho de paz. Ele conseguiu radicalizar e convencer a população. Conseguiu radicalizar e trazer a população com um discurso de ódio. E agora está oferecendo paz. Você acha que é possível construir uma paz agora? Você acha que as pessoas vão se ver normalmente e naturalmente depois desta história toda? Eu vou ser bem sincero para vocês. Digo o que eu já disse no primeiro depoimento. Repito aqui. Não vou levar na minha história, da minha vida, esta culpa. Eu não votei, eu não apoio e não convivo com os apoiadores da tortura e da violência. Isso para mim é ponto passivo. Não vou levar essa culpa comigo. Vimos um cenário aonde esse sujeito envolveu a polícia de todos os níveis. O exército, a polícia civil, a polícia militar. Envolveu todas as igrejas dentro do projeto dele. E os pastores das igrejas falaram os maiores descalabros possíveis dentro desta campanha. Para você ter uma ideia, em São Lourenço, um pastor falou para os seus devotos que aquele aeroporto que o Aécio fez lá em Minas Gerais é do Lula. Olha, se tem cabimento, um pastor fala isso. Você que é evangélico agora, que seguiu a orientação do seu pastor, você agora tem que dobrar os joelhos. Você dobra os seus joelhos porque agora você tem que orar muito para que as coisas não aconteçam da forma como estão prometidas. Para que tudo o que este cara falou é mentira. Para que ele não execute nada do que ele falou. Eu termino por aqui, de uma forma desacreditada na política, neste processo político que houve. Não aceito, jamais aceitarei esse sujeito como presidente do meu país. E a vida obviamente segue, e vamos ver o que a história reserva para nós. Para os vencidos, o ódio ou a compaixão. Para os vencedores, as batatas. Obrigado. Obrigado.